Vila, possível ou improvável esse ataque? Possível. Tenho uns conhecidos meus amigos que acompanham muito essa questão internacional, questão militar, e eles já tinham cantado essa bola cerca de duas semanas atrás, foi agravado pelo bombardeio de Israel em Damasco, no consulado iraniano. Então, essa possibilidade é grande, vai acontecer, e isso é terrível, porque a guerra se expande para uma região muito mais ampla do que entre Israel, faixa de Gaza, sul do Líbano, chegando até o Irã, e nós temos no meio a Síria, temos o Iraque, então a possibilidade de extensão do conflito é muito grande, lembrando que o Irã está muito próximo do bombom atômico, Israel tudo indica que tem um bombom atômico, não é que vão ser utilizados nesse momento, mas o terrível é a expansão do conflito e a permanência. O cessar-fogo na questão de Gaza, ela é essencial também para essa questão, para impedir a expansão desse conflito. Imaginar Benjamin Netanyahu cedendo a pressão internacional é praticamente... Ah, sim, ele não teria. Isso seria para ele, no caminho dele, não estou falando do país, estou falando do povo de Israel. No caminho dele, essa forma de rendição, entre aspas, à pressão internacional, ela seria o término da carreira que ele está seguindo. Acho necessário. Acho que essa possibilidade de haver um conflito com o Irã está mesmo no cenário, mas tem que se impedir de qualquer modo, porque o desastre é muito maior do que aquele que a gente já tem agora.